Vamos deixar bem claro que existe um atentado contra direitos sociais. Por exemplo, negacionismo, sair sem máscara, incentivar o não uso de vacinas, criar problemas com relação a tudo isso. Isso está mais do que provado, até pela CPI. Então, precisa mais de alguma coisa para que a gente enxergue violação atentados aos direitos sociais? E o que está na Constituição? Está na Constituição que esses atentados geram, por parte do presidente da República, crime de responsabilidade. Está aí um fruto bem maduro da CPI. Prontinho. Agora, blindagem do presidente do Aras, tem três coisas muito simples. A primeira coisa, o Aras está tentando um segundo mandato. É só brecar. Se ele conseguir, é só o Senado ficar atento, porque o Senado, a qualquer momento, pode lhe dar um cartão vermelho e tirar ele no curso do mandato. E terceiro, e agora parece que a água começa a subir e chegar próxima à narina do Aras, às narinas, é o seguinte, existe uma lei complementar à Constituição, que é de 93, que cria, num sistema de freios, de freagem e contrapesos, o que cria uma norma que estabelece que o Conselho Superior do Ministério Público... Atenção, não estou falando do Conselho Nacional, estou falando do Conselho Superior do Ministério Público. Esse Conselho pode, pode e deve fazer o quê? Nomear um subprocurador para processar criminalmente o Aras por prevaricação. É por isso que eu falei para você, Fabiola, na sua pergunta, que já a blindagem do Bolsonaro, que era usando o Supremo, ora com o Cássio Conká, o ministro que ele coloca lá e que tem perfil filobolsonarista, quer essa tentativa agora com o Mendonça, e a gente já viu isso, controlar a Polícia Federal. E agora essa história, até aproveitando rapidamente, que o nosso tempo já até esgotou, professor Mairovich, aproveitando essa história de blindagem, essa ação que o governo entrou para fazer com que o governo só seja processado e investigado com uma autorização do Ministério Público, essa ação que eles entraram no Supremo, vai dar em alguma coisa isso ou não? Isso é aquilo que a gente chama no campo do direito de ius esperniandi, o direito de esperniar, de querer entrar e modificar até, veja a ousadia, até o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Quando o próprio Supremo Tribunal Federal, e aí volta o problema do inquérito judicial, já entendeu que no seu poder de polícia, não é só a prisão em flagrante no recinto, mas é mais amplo, é investigar. É puro, Fabiola, puro direito de esperniar. Achei maravilhoso. Eu achando que ele ia falar alguma coisa de algum artigo. É o direito de esperniar. Está mais do que explicado.